Oi pessoal, voltei para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é maquiagem para carnaval. Eu sei que hoje ainda é 15 de janeiro, mas eu quero começar logo para quando realmente o pessoal começar a procurar já ter aqui, já estar assim com várias opções. Então eu quero trazer churro logo para estar ali já com opções e eu quero trazer algumas opções. Eu vou prometer trazer três opções, mas eu quero trazer mais. Três opções de maquiagem para carnaval é certeza que eu vou trazer, porém eu quero trazer mais. E esse é o primeiro vídeo. Então é isso. O carnaval chegando a gente sempre gosta muito daquela coisa, bastante brilho, bastante coisa, gente. Eu gosto muito de fazer essa maquiagem e tal, eu gosto do clima de feriado. Eu só não curto carnaval, não vou para bloquinho, essas coisas e tal. Mas eu gosto, sabe, do clima que eu sei. Enfim, e é isso gente, bora lá. Eu vou fazer a pele e volto para fazer o resto com vocês. Bom pessoal, pele feita, agora bora fazer a maquiagem. Eu vou fazer o olho na minha casa. Então bora lá. Bom, peguei aqui um pincel e peguei essa palheta. Vou usar essas duas sombras, que é azul. Essa maquiagem vai ser nessa pegada rosa e azul, porém vocês podem usar qualquer outro pouco que vocês gostarem, tá? Vamos começar assim. Tchau. 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 Aqui eu vou pegar um pincel e vou vir entre as duas sombras, misturando. Pronto, vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o corte. Vamos fazer o corte. Pronto, ficou assim. Vou fazer assim. Acho que vou subir aqui na ponta. Pronto, gente. Ficou assim. E eu gostei. Bom, agora eu vou voltar e eu vou fazer a parte de baixo do mesmo jeito. Eu rolo no início. Até aqui. Até aqui. Aqui eu vou botar o azul agora. E vou pegando daqui, ó. Quando misturar o rosa e o azul, vai ficar aqui com o roxo. A gente vir mais assim no momento. Vou repassar um pouco mais o rosa. Pronto. Agora aqui no meio, eu vou pegar essa sombra bem aqui. E vou fazer assim, só para fixar, sei lá, o cor. Pronto. Pronto. Agora, gente. Vamos botar aqui no meio. Um, dois, dois. É... Eu vou pegar esse aqui, esse iluminador. E vou botar aqui. Ok. Bom, vamos botar esse aqui. Do nada. Eu falo mesmo que eu uso no rosto. É... Eu acho que ele tem uma coisa assim de prata. Eu não sei. Mas eu... Se não for, o cara tem uma coisa assim de prata. Acho que fica legal. E eu vou botar aqui no meio. 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 Ficou assim. Aí agora eu vou colar a pedrinha. Bom, gente. Vamos lá. Eu vou colar cola de selhos. Mas vocês podem estar colando com cola de... Na verdade eu vou colar cola de glitter. Mas pode estar com cola de selhos. É bem melhor do que a de glitter. Eu vou passar aqui. E agora eu vou colar. Deixa só. Aqui. Começar colando esse... E esse aqui. Bem no meio. Aqui, gente. Colar os seis. Ficou assim. É... Vocês podem colar mais. Acho que eu vou colar mais. Não sei se eu vou colar mais. Eu vou deixar assim seis. Agora eu vou fazer o outro olho. Né? E vou... E já volto pra finalizar o vídeo. Bom, pessoal. Voltando aqui. Terminei o outro olho. Passei uma coisinha na boca. Passei um... Passei um... Lápis. Um... Lápis de boca. E esse batom aqui. E daí eu passei também mais de selhos. E é isso. Essa é a minha primeira opção de maquiagem pro carnaval. Vou trazer mais opções. Como eu disse no início do vídeo. Pra ter de trazer pelo menos... Vou... É... Vou prometer três. Seis. Mas no caso trazer mais. Vou trazer no mínimo seis. Mas ainda não é certeza. Mais três. É certeza. E... É isso, gente. Ficou assim. Vocês podem estar usando mudando a cor. Vocês podem estar botando a transferência bem de outro jeito. Eu gostei bastante assim. Acho que fica bem legal. Esse é um modelo mais básico. Mas vocês podem estar fazendo uma outra coisa assim no rosto e tal. Eu tenho mais glitter aqui. Mas eu queria... É... Fazer um básico assim. Pra quem não gosta muito de maquiagem. Aquela coisa que for lavadosa. Ou pra quem tem muito tempo de fazer muita coisa. Então eu trouxe esse modelo mais simples. Mas eu tenho mais modelos de maquiagem. Mais ideias. Mais brilho. Mais cores. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes sociais. Se inscreve no canal também, gente. Isso vai me ajudar muito. E é isso. Segue lá nas redes sociais. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.